Tá começando a pegar em Recife, expectativa, vamos ver expectativa Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinho hoje é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Olha a cara dele, que filha da mãe Ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Gustavo Lima, é ele aí, expectativa, vamos ver mais uma Uma Maria, deixa eu namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desejo no céu Ainda não me chame de bebê, vai me desculpando a sua filha Ainda não me chame de bebê, vai me desculpando a sua filha Essa menina é um desejo no céu Ainda não me chame de bebê, deixa eu namorar sua filha Legal pra caramba, esse vídeo é bom pra caramba Se inscreve aqui no nosso canal e dá aquele likezinho bacana Você vai receber tudo antes que todo mundo Mas se inscreve mesmo hein, não esquece não, valeu Ai Obrigado.